Minha fé, esperança 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 O que é isso? Sim 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 Pena a mim, um sonho, minha guiné Se o corpo tá sapado, papalás, patas Arapa-te, babo, acel, um son, um son Amo consola, minha guisa Pena a mim, um sonho, minha guisa Se o corpo tá sapado, papalás, patas Arapa-te, babo, acel, um son, um son Amo consola, amo lembra-me de sempre Pena a mim, um sonho, minha guisa 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 Você é pronto que diga a hora de não mostrar Não para sofrer também Amanhã, amanhã, a guineou Amanhã, sigo o vim, torquia a manteiga Amanhã, amanhã, a guinei sebrou Amanhã, sigo o vim, torquia até o fim Alguém mantém, a guinei com a mão Amanhã, sigo o vim, torquia até o fim 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 Só um dia eu tenho curto, toca, toca, pachari Sutei, tato, peru, assim que como viste, marcula Mirar-me, sabe-me, adiós, parou, me vai, adiós, me foi, me foi Adiós, me foi, me foi, adiós, me foi, me foi Eu fui no Hotel Amazônia, no estágio de seleção de Guiné-Bissau Eu quero preparar mais uma partida de eliminatória para Cannes de 2012 Eu fui no hotel Amazônia, no estágio de seleção de Guiné-Bissau Eu vou sempreouvrar que o senhor Fala ou fala povo, qual expectativa para esse jogo? Eu não falo sobre aühreção de Guiné-Bissau e continuar apo combinando As Gobelos goteiam com a primeira jogada contra quem Nós summitos começando atrás a diminuição Já sabe, se não se vê como essa não traz para continuar, não vai poder dar no máximo. O que é que serve é o resultado, mas a verdade ainda serve para o resultado. Segue uma boa boa. Em termos de motivação, como é que nós estamos preparados? Nós somos motivados. Nós somos motivados 100%, por isso depende só de dia a dia. Nós somos motivados. Ok, certamente vamos ter uma recepção calorosa lá. Vamos chegar ou não é o povo no aeroporto na Peravoz. Você está preparado para enfrentar o clima? É uma vitória só. Não é nada. Principalmente, a gente tem um clima. A gente tem vários outros outros. A gente tem uma pressão, a gente tem uma pressão, a gente tem uma pressão. Não dá no máximo para o que é que eu não posso fazer. É isso aí. Esse craque e bocundi precisam para o povo guineense. Eu sou o internacional craque e moia. vou para o time para a stagio de seleção que é o Hotel Amazônio no Portugal. Gente para o Parapa vai mais uma partida qualificação para a Cana 2012. E me dando um bocado de mensagem para o povo. Qualquer expectativa para o jogo, em termos emocionais, como é que está, e com a espera do povo na Guiné, qual apoio com a espera recebida? É o costume, o povo guinense é um povo, quase todo mundo sabe que é futebol, um povo também, quase a maioria dos jovens se vê jogando, não penso assim, houve já equipos no dia, e significa como uma expectativa para a Guiné na Hoja, e grande, mas, grande. Nós esperamos que a Guiné na comparação é massa, torcidas, adeptos bem organizados, para apoiar, para continuar daqui. Que motivação? Suma que cedo contra quem? Sem dúvidas, se acalhar mais do que contra a Guiné, aproprio. E não tem notícia como a estadia da Guiné na Coreia aumentou a bancada, então certamente não tem mais adeptos no campo, não é? Se Deus pensa, depois do jogo, no próximo jogo, por a bancada não aumentaram mais. Mais? Aumentaram mais, duas andares lá. Sim, ok. Para ganhar, na cana não está. Nós estamos ali com o craque boba, que nem dá mensagem para a Guiné na Terra. Nós, mais que estão no lado, não apoiam, na medida de possível. Mas a boa questão está lá, não se vê que boa importância lá, para esse jogo. Para ganhar, no campo é massa, para apoiar nossa seleção de início a fim. Vitória aqui na Mãe. Craque boba, pode dar uma mensagem para o Luís? Para a mensagem para o povo brasileiro, que eu adoro! Eu adoro mesmo os seleção de Guiné, agora eu amei pequena e nem senti o tempo já disse. Eles nos pedindo, eles podem continuar, sempre o cargo, sempre o carregado. É isso meu coração é assim mesmo! Por isso que eu tive a dor, a gente tem a moral de território, sempre a gente a moeda, mas o campo é para gargada mesmo. Eu sempre sou a mensagem. Eles podem continuar com a carregada, eles podem continuar, e me apoiar nos seleções da uma seleção. Eu não entendo com a luz verde, mas eu não entendo muito longe. Eu não entendo com a carga, eu não posso chegar lá. Mas o que é que está ali? O que é que eu não posso fazer? Não está fazendo. Não acompanha eles até o aeroporto. Tem o aeroporto que não dá carga ali. Contra a câmbio não dá carga. Contra o governo não dá carga. Gosto e falta de bolsa lá na Bissola. Eu vou dar carga lá mesmo. Isso é uma queda contra a Quênia. Sim, eu vou dar contra a Quênia. 5 meses para poder mais. Eu vou dar carga mais do que isso, logo e acabar. Tem o aeroporto que está aqui. Tornos que estão organizados. Tem o aeroporto. Tem a seguir em frente. Ficou um tempo e sempre nos manifestamos. Sim, porque é muita dúvida. Não é a coisa a carga. Eu vou dar por isso até mesmo. E pegando a vitória. Isso é uma grande grande parte da Quênia. Vitoria Guenamara, tchau. É uma coisa que ela vai sair do Sul. E uma coisa que ela vai sair do Sul. Vitoria Guenamara. E aí